O Brasil vai passar por trocas de governos e por continuação de governos a partir desse ano de 2014, porque nós vamos ter eleições para deputados, para deputados federais, senadores, governadores e presidentes da República. Nós estamos aqui hoje com uma personalidade que para nós é importantíssima, porque faz com que esse Rio de Janeiro funcione e que também, por várias circunstâncias, disputa eleições no Estado do Rio de Janeiro. É uma alegria, uma honra muito grande, uma satisfação receber o Luiz Fernando Pesão, que vem a ser, no seu registro de batismo, Luiz Fernando de Sousa. Tudo bem com você, Pesão? É um prazer estar aqui iniciando o ano de 2014 no seu programa, junto com você e com seus ouvintes. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Pesão, qual é a grande qualidade, a grande característica positiva do teu trabalho junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro nesses últimos sete anos e alguns meses? Eu considero que eu e o governador Sérgio Cabral, que temos uma afinidade muito grande, é nós nos complementarmos ali nessa difícil tarefa que foi de reerguer o Estado do Rio de Janeiro. Eu me relaciono muito com o interior, com os prefeitos, com os vereadores e o Sérgio tem o mundo, tem o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, que ele conhece como ninguém, conhece as suas necessidades. E eu conheço um pouco o interior, a Baixada. Então nós nos complementamos muito. Eu, nesses sete anos, temos um convívio extraordinário, sempre juntos, sempre indo à Brasília, sempre recebendo, sempre nas audiências juntos. O Sérgio montou um grande gabinete para que eu ficasse ao lado dele, dentro do Palácio. Então nós nos complementamos muito e tenho certeza que vamos deixar ao fim do ano de 2014 um legado muito generoso, muito bom e com o Rio de Janeiro crescendo como nunca. O Rio de Janeiro hoje é o carro-chefe do Brasil em termos de crescimento. Qual é o milagre? O que vocês fizeram efetivamente no Rio que tirou o Rio daquela dificuldade até de relacionamento com o governo federal e que criava uma série de problemas com falta de investimentos? E hoje a gente vê o Rio aí galopando. Eu sempre falo, Ronaldo, eu fui prefeito de uma pequena cidade aqui no sul do estado, Piraí. em anos muito difíceis, 98, 99, porque considero que o grande legado que nós vamos deixar foi o Sérgio ter estabelecido esse relacionamento com Brasília, ter colocado o Rio de novo. No mapa político brasileiro. No mapa e principalmente estendendo a mão à Brasília, ao presidente Lula e depois à presidenta Dilma. Porque o Rio passou 30, 40 anos aí brigando com Brasília. O segundo estado tinha uma economia fortíssima, o segundo estado a contribuir com as riquezas para o país. E nós chegamos a ser aí diversos anos, 18º, 19º, 23º, a receber recurso de novo de Brasília, de volta. Então o Sérgio conseguiu isso nesses sete anos, por três anos consecutivos. Nós somos os campeões de verbas em Brasília. Foi uma parceria que fez o Rio hoje estar crescendo, vivenciando um momento que se nós olhássemos, olhar lá para 2006 e ver o que o Rio está vivenciando hoje, é aquela, parecia impossível. Na questão da segurança, para você ter uma ideia, Ronaldo, dos 18 centros de pesquisas que estão se instalando no Brasil, nesse momento, 15 estão se instalando no Rio de Janeiro. Então é a volta dos cérebros, é a volta da inteligência, é a volta da rigidez, riqueza, de novo, que o nosso governo proporcionou a esse estado e principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Muita gente reclama do metrô. O metrô, desde 1998, no papel, deveria ter sido produzido no Rio de Janeiro. Os governantes anteriores não fizeram. Esse governo leva o metrô até uma determinada localidade. Como é que você vê essa questão do metrô, hein? Os avanços são significativos. O metrô não chegou à Barra da Tijuca porque nenhum governante queria começar uma obra que ele não iria inaugurar. O Sérgio teve essa visão de começar uma obra que vai ficar pronta em 2016, mas que ela já está com mais de 60% pronto, já está com um túnel, que é o segundo ou o primeiro do mundo hoje, túnel, com 5 quilômetros de extensão pronto. E aí 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 Então, uma obra extraordinária. Vamos começar também agora em 14, a linha 3 em Niterói, São Gonçalo. Então, são investimentos. O metrô era aquele investimento que nunca deveria ter parado no estado. A gente pagou um preço aí de ficar 9 anos sem criar nenhuma linha nova, sem fazer investimentos no metrô. Nosso governo comprou, está renovando toda a frota, está estendendo o metrô à Barra da Tijuca e vamos começar Niterói e São Gonçalo. Estratégicamente, o que é que significa o interior, que você aí, muito modestamente, disse que conhece pouco, mas que particularmente eu sei da profundidade do teu conhecimento sobre o interior do Rio de Janeiro. Estratégicamente, qual foi o caminho que vocês escolheram para fazer com que o interior pudesse ser redimido de tantos e tantos anos de incúria e de até relaxamento por parte de outros governantes? Primeiro, fazer leis, colocar em prática leis que atraíssem o investimento principalmente para o interior do estado. Nós temos hoje, nós temos uma política agressiva na disputa de investimento. Nós não perdemos nenhuma grande empresa que nós tenhamos disputado. Hoje, vamos inaugurar agora em março de 2014 a Nissan, um investimento de 2 bilhões e meio de dólares. Fábrica. Fábrica da Nissan. Agora, essa semana foi anunciada a fábrica de motores da Nissan. Vai vir o carro elétrico, um campo de provas, o centro de pesquisa. A Peugeot triplicou a sua produção, a Volkswagen duplicou. Conseguimos a Hyundai de máquinas pesadas em Itatiaia. Então, são uma série de investimentos. Para você ter uma ideia, Ronaldo, só em laticínios nós atraímos com uma política de incentivos na bacia leiteira, na produção do leite, nós atraímos mais de 50 laticínios de volta para o estado do Rio de Janeiro. Em todas as regiões, do norte e noroeste ao sul do estado, grandes laticínios foram instalados. Então, é uma política e um grande investimento. Só na carteira de obras do Departamento de Estrada de Rodagem, nós temos hoje 2 bilhões e 200 milhões de reais em estradas, 80% desses recursos no interior do estado fazendo estradas. No turismo, como Capelinha Mauá, Paraty Cunha, que há mais de 50 anos estava no papel, com um trecho de São Paulo asfaltado, nós estamos pavimentando. A Serra do Piloto e Mangaratiba, levando também Conservatória Valença, Conservatória a Divisa de Minas, Falcão a Coatiz na Divisa de Minas. Isso está permitindo que os hotéis turísticos, as atividades de restaurante, da gastronomia, estejam crescendo em todo o interior do estado. Você esqueceu uma que serve a mim, e eu vou citar, que é aquela que vai de Araras até Partido Alfete. Passando pelo Vale das Videiras, e que a gente vai fazer agora de Araras a Petrópolis, todo o recapiamento e melhorando a estrada também. Como é que você enxerga o turismo no estado do Rio de Janeiro, não apenas na cidade do Rio de Janeiro? Porque o Rio é riquíssimo em possibilidades turísticas no interior. Não é só a capital, não é só a orla marítima do Rio de Janeiro que pode servir aos turistas. O que é que você imagina que pode ser feito para que o turista que venha, por exemplo, da Europa ou de qualquer outro país desse mundo maravilhoso no qual a gente vive, possa aproveitar no estado do Rio de Janeiro? Um grande apelo que tinha desse setor, tanto o turismo, a rede hoteleira, como a gastronomia, eram os acessos, eram as estradas. Quando a gente melhora hoje, quando vamos inaugurar agora em fevereiro, Maringá, Mauá, Maringá, mais um trecho, Búzios, melhorando a região dos lagos, as serras ali de Trajano, Macaé, Friburgo, descendo para a região do Serra Mar, Paraty, Cunha, que você vai jogar. Tinha um apelo, Ronaldo, de 153 cidades do sul do estado de Minas e do Vale do Paraíba de São Paulo por essa pavimentação da estrada Paraty-Cunha. Você vai jogar uma riqueza ali do Vale do Paraíba e do sul de Minas, que cresce muito, todo dentro de Paraty e Angra dos Reis. Olha o que isso vai permitir. Cunha já está crescendo muito em São Paulo. Aquela região toda integrada ali do Vale com a Costa Verde vai ser um boom de crescimento naquela região ali extraordinária. Então, a infraestrutura, incentivos, nós abrimos através da nossa agência de Agerrio, de desenvolvimento com empréstimos, uma linha de apoio aos hotéis, às pousadas, que está fazendo uma revolução conservatória agora. Nós estamos fazendo um grande investimento cabeando toda, botando a fiação, acabando com o poste, voltando com as iluminações antigas dos lampiões, embelezando o túnel com uma iluminação muito bonita, melhorando, vendo os detalhes que a gente, ali já é uma, já são riquezas que estão ali. Ela bem lapidada com incentivo, com estradas, dando condições do turista visitar. É um estado muito bonito, muito perto. Você sai do Rio, você chega a Paraty Cunha, chega a Capelinha Mauá, chega a conservatória, chega a Busa e com uma hora, uma hora e meia, duas horas, você está em outro ambiente extraordinário. Como é que deve ser a relação entre o governador do estado do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio e a presidência da república? Como é que você enxerga esse tipo de relacionamento e por que você defende um tipo de relação? Eu considero, cada um com as suas, pode ter as suas diferenças partidárias, mas você tem que governar para o povo. A gente perdeu muito tempo aqui brigando com Brasília e o governador brigando com o prefeito, o prefeito brigava com o presidente da república, o governador brigava com uma poção de prefeitos e o Rio pagou esse preço imenso de ter a pior telefonia durante muito tempo, de ter as piores infraestruturas de estradas durante muito tempo. E eu considero e vejo, eu sempre pratiquei isso como prefeito, de estar me relacionando sempre com o presidente da república, com o governador, com o prefeito. Mas eu acho que quem dá muito tom num ambiente como foi o do Rio, e considero que o grande legado que nós vamos deixar ao fim do oitavo ano foi esse legado, de nós nos relacionarmos independente das diferenças partidárias com os 92 prefeitos, de termos hoje obra nos 92 municípios e ter estendido a mão ao presidente Lula e à presidenta Dilma. Isso eu acho que é o maior legado que nós vamos deixar ao fim dos nossos oito anos. Jornada da Juventude Católica, Copa do Mundo que vem aí daqui a pouquinho e Olimpíada que vem aí em dois anos. O que que estas três eventualidades que vão fazer o Rio de Janeiro conhecido, mais conhecido no mundo inteiro, não só a cidade, mas o estado do Rio, o que que estas atividades significam para a economia desse estado? Significam muito investimentos. O Rio hoje cresce o dobro do que o Brasil cresce. A nossa indústria, a nossa atividade imobiliária hoje, o mercado imobiliário, é um mercado um dos mais aquecidos do mundo. Temos hoje em construções, só na cidade do Rio, mais de 26 hotéis, no estado hoje mais de 80, principalmente na região do Comperge, Itaboraí, aquela região de Niterói, em torno de Caxias, Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense com o aquecimento da atividade hoteleira, atividade de negócios. Isso está permitindo que o Rio tenha hoje um crescimento do dobro do que o Brasil cresce, da indústria, da atividade imobiliária, do mercado imobiliário crescendo a mais de 26, 27% todos os anos. Emprego, hoje nós temos em região metropolitana a maior taxa de empregabilidade do país, devido a uma também uma política que o governador Sérgio Cabral colocou, do bilhete único intermunicipal, é o único no Brasil. Hoje o trabalhador da Baixada, quando ele vem disputar um emprego no Rio, ele ainda é mais discriminado pelo preço da passagem, todo o sistema interligado. Então, eu acho que esse calendário que nós conseguimos para o Rio, ele possibilitou que o Rio vai ter um crescimento até chegar toda a produção do petróleo aí que vem do pré-sal, nós vamos ter um crescimento sustentável aí por mais 20 anos fortemente. O que não se pode negar é que o Rio de Janeiro está vivendo um momento de agendas absolutamente positivas. E quem duvida, não sai daí porque o Pesão vai continuar nos explicando como é que o Rio de Janeiro cresce e como ele pode ficar muito melhor. Já já voltamos com o vice-governador Luiz Fernando Pesão. Pesão, você é considerado por quem te conhece e até pelos adversários que existem na política como um fazedor, alguém que põe a mão na massa, que toca as obras para frente, que faz as coisas acontecerem. De que você acha, que obra você imagina de que a população do Rio de Janeiro possa se orgulhar nesse governo? Qual é aquela que está no teu coração? É o Arco Metropolitano, que por delegação do presidente Lula, ele passou para nós executarmos uma obra que estava no plano de obras do DR desde 1973 e tirá-la do papel, 40 anos depois, com a conurbação que houve dentro da região metropolitana do Rio, com uma ocupação desordenada, Caxia, Nova Iguaçu, Queimado, Japeri, Seropédica. E a gente conseguir chegar agora, vamos entregar abril, maio de 2014, essa obra é uma conquista extraordinária, Ronaldo, porque só hoje de investimentos de empresas, de indústrias, do ramo de logística, que estão dando entrada na nossa área ambiental e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para se instalar ao longo do Arco Metropolitano, só nesse momento tem 38 empresas. Vai ser o novo Eldorado para a Baixada Fluminense. Você vai entrar ali na Rio Petrópolis, que a gente já está terminando o viaduto, e a Rio Teresópolis, vai sair no porto de Itaguaí em 25, 30 minutos, entrando lá na Rio Santos. Você vai sair tudo fora da Linha Vermelha, Avenida Brasil, início da Dutra, que até Nova Iguaçu é complicado. Você vai fugir desse trânsito todo e chegar no porto em 25, 28 minutos, mais ou menos, tirando 40 mil caminhões da Avenida Brasil e do início da Dutra, chegando lá perto do pedágio já, no pé de Miguel Pereira. Vai tirar tempo, vai economizar tempo, vai economizar, vai ser menos combustível, menos poluição e riqueza. A Baixada vai virar um novo Eldorado, principalmente na logística. Arco Metropolitano do Rio de Janeiro Este vídeo documenta a atual situação das obras da rodovia no trecho que liga o entrocamento da BR-040, em Duque de Caxias, ao acesso do porto de Itaguaí, na BR-101, Atravessando os municípios de Nova Iguaçu, Japeri e Seropédica. Gravado em setembro de 2013. Lote 1. Extensão 14,5 quilômetros. Mão de obra 1.017 colaboradores. Equipamento 157 unidades. Desapropriações 406. Pontes e viadutos 24. Passagens inferior ou de gado 10. Passarelas 1. Terraplenagem 95% concluídos. Pavimentação 58%. Obras de arte especiais 83%. Drenagem 78%. Obras complementares 49%. Componente ambiental 69%. Neste lote, logo no início destaca-se a interseção com a BR-040, onde estão sendo construídos oito viadutos. A ponte sobre o rio Calombé. A passarela Mocangue. E o viaduto Estrada Velha do Pilar, na área industrial. Em seguida, na região da Fazenda Penha Caixão, temos a execução do viaduto sobre a faixa de dutos da Transpetro. A interseção 2 da RJ 085 Estrada Rio Douro. A passagem inferior Estrada das Escravas, no trecho da Conterra. E ainda, o segundo viaduto da Transpetro e a ponte do Rio Iguaçu, onde podemos visualizar o armazenamento de estruturas dos viadutos metálicos. Ainda no final do lote 1, podemos avistar a passagem inferior Estrada Rio das Canas. Lote 2. Extensão 19,6 km. Mão de obra 1.525 colaboradores. Logo após o viaduto da Estrada do Iguaçu Velho, vemos o corte 865. O viaduto da Estrada Bernadino de Campos, na Vila de Cava. Viaduto da Transpetro 207-208. Viaduto da Interseção 3, sobre a RJ 111. Vemos agora um trecho pavimentado e a passagem inferior Itabaiana. Viaduto da Estrada Vilar Grande, seguido da passagem inferior Queimados Rio Douro, além do viaduto Estrada do Mato Alto. Continuando o trajeto, deparamos com o viaduto da Estrada da Saudade, ponte sobre o Rio Santo Antônio, passagem inferior Rua Dona Amélia e, por último, o viaduto Santo Antônio II. Lote 3. Extensão 16,9 km. Mão de obra 819 colaboradores. Iniciamos o lote 3 com a imagem de trechos pavimentados na área do bairro Santa Terezinha, seguido pelas destacadas obras do viaduto sobre a Supervia e a ponte do Rio Guandu. Algumas passagens inferiores na região da Coquepar. Vemos agora o viaduto da RJ 125, que transpõe a rodovia do Arco Metropolitano. Viaduto da BR 116 na Via Dutra. E no final do lote, cortamos a Flona, Floresta Nacional, onde podemos observar o viaduto Flona, seguido pelo viaduto da BR 465. Lote 4. Extensão 19,9 km. Mão de obra 60 colaboradores. Finalizando o segmento, vemos o lote 4 com sua terraplenagem concluída na altura da Fazenda Noruega, praticamente pronta para receber a pavimentação. Em seguida, a passagem inferior Santa Luzia e o viaduto da estrada Caçador Raiz da Serra. Ponte sobre o Rio Mazomba e a passagem inferior Lígia Cavalcante, próxima ao término do lote 4. Arco Metropolitano. Uma obra do Governo do Estado do Rio de Janeiro, DERRJ, Governo Federal e DENIT. Pesão, eu tenho uma experiência pessoal contigo que pode me permitir dizer o que eu vou dizer agora. Você é uma pessoa que atende as pessoas. Dizendo sim ou dizendo não, você responde. Você dá o teu tempo para o contribuinte. Você é um homem público que tem salário pago pelo governo para atender a população e você faz isso. Eu pergunto a você, de onde você tirou essa tua benevolência com as pessoas, esse teu sorriso, essa tua maneira afável de ser e de se relacionar com o contribuinte, com o eleitor, com o cidadão, aquele que sempre precisa de alguma palavra e de alguma atenção. Porque eu costumo dizer que governo é para pobre. Rico não precisa de governo. Rico resolve as coisas com o seu dinheiro. compra, empresta, aluga, faz o que bem entende. Agora, o pobre não. Quando eu digo pobre, não é necessariamente também o pobre de recursos financeiros. É aquele pobre que tem alguma necessidade e que você é obrigado a atender. Alguns são obrigados e atendem mal. E outros, como você, atendem com alegria, com satisfação, compreendendo o problema que passa no coração e na cabeça da outra pessoa. Como é que você chegou a esse conhecimento, a essa conduta pessoal? Onde você aprendeu isso? Foi em casa? Como é que foi? Foi em casa. O meu pai é um operário. Nós vivíamos em Ribeirão das Lages, onde tem o complexo da Light. Meu pai trabalhou 46 anos na Light, um torneiro mecânico, que é uma figura extraordinária. Me ensino meu pai e minha mãe. Minha mãe tem 86 anos, nunca teve uma empregada. Trabalha até hoje, faz todo o serviço de casa, faz tricô, sem óculos e uma saúde incrível. Tanto ela como meu pai. Meu pai tem 88 anos. E aprendi muito, que era um ambiente de convivência entre do engenheiro ao cidadão, como meu pai, um mecânico, e a gente, todos nós, convivíamos juntos. E compartilho da sua opinião, Ronaldo. Sempre procurei isso, servir ao público. Sou servidor público, pago pelos cofres públicos, então eu tenho que servir. Graças a Deus, Deus me deu um pé grande, calço 48, mas me deu um ouvido e um coração muito bom para estar aberto às pessoas, para quem precisa. Principalmente para quem precisa. Eu não discrimino ninguém. O rico também precisa de governo. Se você leva um metrô para a Barra da Tijuca, você vai estar levando um engenheiro, um profissional liberal, mas vai estar levando a empregada também, que vai sair lá da pavuna, vai entrar no metrô e vai sair na Barra da Tijuca para trabalhar numa casa. Então eu acho que o governo e os governantes têm que estar cada vez mais perto do seu povo. Uma vez eu vi um conselho do presidente Lula, eu e ele e o Sérgio conversando, que aquilo me marcou muito. Ele falou assim, Pesão, a gente é onde a gente anda, onde os nossos olhos veem e onde o bumbum da gente senta. Então a gente vai tomar a decisão depois do que a gente vê e depois daquela carência que a gente está vendo ali. E fico muito feliz de trabalhar ao lado do Sérgio, que tem essa visão também de olhar o mais humilde, de olhar o idoso, está sempre dando uns toques. Nós nos complementamos muito nisso e eu acho que a gente avançou muito com esse olhar. Principalmente em entrar em território, Ronaldo, que quando eu cheguei aqui, eu vim de uma cidade onde eu fui prefeito durante oito anos, tem 100% de cobertura de médico de família. Cada criança tem o seu laptop. A gente investia muito no serviço público. E dava oportunidade, procurei oportunizar a todas as pessoas, dando a mesma condição delas crescerem. E cheguei aqui em fevereiro de 2007, comecei a andar na Rocinha, no Alemão, Manguinhos, Pavão, Pavãozinho, tomava um susto. Porque eu andava quatro, cinco horas, não via uma escola aberta, via só a presença do tráfico, só a presença da violência. E hoje eu volto nesses locais, no Alemão, vejo lá o teleférico, vejo uma escola lá como a do Tim Lopes, de ensino médio, vejo UPA, vejo piscina, vejo o complexo esportivo da Rocinha. Vê que a gente, quando soma forças, olha, tem um olhar para essas pessoas, você pode transformar esses locais. Principalmente levando a paz. O que a segurança está possibilitando a gente libertar territórios maravilhosos. Você vai na Dona Marta, você vai na Babilônia, você vai no Pavão, Pavãozinho, você vê hoje, você respira um ar diferente. Ninguém tem a utopia achar que resolveu todos os problemas desses locais. Mas hoje você entra lá, como eu andei no Alemão semana passada, quatro horas e meia, subi cinco morros, em cada viela que eu andava, em cada lugar que eu chegava, vinha quatro, cinco policiais. Hoje é diferente. Você não chega lá para trocar tiro e ir embora. Hoje a polícia está lá dentro. Às vezes, Ronaldo, a gente vê, eu vejo assim, algumas reclamações, principalmente prefeitos da Baixada, alguns do interior, está faltando policial na minha cidade, diminuiu o efetivo. Vocês colocaram tudo em UPPs. Nós temos nove mil policiais hoje em UPPs, mas lá não tinha nenhum policial. Lá não tinha delegacia, como tem agora na Rocinha, como tem dentro do Alemão. Aquele cidadão ali que está a cinco minutos da linha amarela, a oito minutos da Avenida Brasil, vivia sob o julgo do tráfico e determinava quem entrava e quem saía ali de dentro. Eu me surpreendi com cada local que eu vi, tanta riqueza onde as empresas, o Exército, a Company, a Coca-Cola, o Departamento de Suprimento do Exército e Manguinhos tinha ido embora. Até o Exército tinha ido embora. Então, me dá uma alegria muito grande retornar a esses locais hoje e ver a presença do Estado ali. Ver o jovem numa orquestra, a orquestra misturada de diversos locais dessas comunidades, coisa que era, quando um ia visitar, era de outro comando, matavam. Então, isso dentro do Rio, uma riqueza, uma cidade extraordinária. E você vê como a resposta foi tão rápida, em sete anos se mudou, coisa que parecia impossível. Ninguém acreditava que seria possível a gente ter isso dentro do Rio. Não há dúvida alguma de que investimento em educação resolve o futuro de uma cidade, de um país, de um continente e pode resolver o futuro do mundo. Você imagina que se possa fazer mais a respeito de educação no Rio de Janeiro do que tem sido feita até agora? Eu acho que sim. Eu, particularmente, os avanços que nós tivemos na educação são muito grandes. O Estado do Rio estava em 26º, 23º no IDEB. Nós chegamos em 15º, o nosso compromisso é chegar em 14º entre os cinco. Já fomos o quarto no Enem agora, no ano de 2013. Eu acredito que com mais tecnologia, fazendo uma política que nós estamos começando a fazer, Ronaldo, que está sendo uma experiência muito legal, que é unir o ensino médio, botando também um centro de vocação tecnológica, botando a Faiatec junto com aquele aluno ali que está fazendo o ensino médio. Porque muito jovem tem que sair para ir cuidar da sua família, ser um arrimo de família. Quando ele tem uma oportunidade ali de sair, mas sair com uma profissão, ele continua dentro do ensino médio. Então, nós estamos avançando muito. Já criamos mais de 50 CVTs junto com a educação, com a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Educação Unidas. Estamos investindo muito no ensino à distância, com todas as universidades, preparando melhor o professor. Valorizamos. Quando nós pegamos o salário do professor nosso, era o 22º, 21º. Hoje é o segundo do país, só perde para o Distrito Federal. Entre estados, somos o primeiro no Brasil. Então, eu acho que investir mais nessa categoria, nessa formação, procurando valorizá-los cada vez mais. Meritocracia, cada professor que fizer seu dever de casa, ser cada vez mais valorizado esse professor, eu acho que a gente vai alcançar números cada vez melhores. Nós vamos conversar sobre saúde no próximo bloco, que é o último, porque saúde é um problema grave que nós todos temos no Brasil. As pessoas reclamam dos serviços nos hospitais, reclamam da falta de médicos, reclamam da falta de equipamento, reclamam da falta de remédios e eu quero obter de você um pouco da tua visão a respeito disso. Não saia daí porque nós estamos conversando com o nosso querido vice-governador, Luiz Fernando Pesão, um homem reconhecido, não é conhecido não, é reconhecido pela ousadia que ele tem quando toca obras e quando se trata de oferecer serviços à população. Não saia daí porque já já voltamos com Luiz Fernando Pesão conversando conosco em Menorá na TV sobre a saúde no estado do Rio de Janeiro. Pesão, você como economista e administrador de empresas, que todo mundo pensa que é engenheiro, como é que enveredou pela política? O que é que te chamou a atenção para que você, de repente, se decidisse a fazer uma carreira política? Sempre gostei. Meu pai, apesar de trabalhar muito e tudo, mas discutia muito política em casa. Era aquele getulista, Jango, PTB, muito forte, brisolista. E sempre cresci ali vendo aquela participação dele, gostava muito. Aí fui pegando, gostando, fui para a universidade, período de 74, 73, muito agitado. E meu sonho sempre foi fazer pela minha cidade. Eu vi a minha pequena cidade ali, Piraí, sem se beneficiar de estar às margens da rodovia Presidente Dutra e não crescer. Então aquilo sempre foi me angustiando muito. E pude crescer, fazer dentro da minha cidade, que é o orgulho imenso que eu carrego, de ter ganho todos os prêmios de gestão internacionais. Eu tenho um prêmio, Ronaldo, que eu me orgulho muito quando nós falávamos no bloco anterior da educação. Eu ganhei um prêmio em Nova Iorque, em 2003, das sete cidades inteligentes do mundo. Junto com Mitaya do Japão, junto com Singapura, junto com Toronto, com Sunderland, junto com Xangai. Investimentos grandiosos daqueles países e nós fomos finalistas entre as sete cidades do mundo. Investi numa rede de tecnologia em 99. Agora, em 2014, vai estar fazendo 15 anos dessa rede. Nós temos uma rede em todo o município, que é um município grande, apesar de uma pequena população, mas até a área rural tem internet desde 99. Então, o município fez o seu investimento numa rede. Tem laboratórios em Piraí que você, em 99, 2000, você ligava na rede de energia elétrica e você tinha internet. Então, a gente pôde fazer. Eu sempre procurei ousar, não só da minha cabeça, mas me cercar principalmente de pessoas e técnicos bons. Então, eu tenho um orgulho imenso de sempre estar procurando inovar, sempre procurar fazer, ter esse compromisso de melhorar a vida do próximo. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Acho que só se faz isso através da política. A política, com todas as deficiências, as dificuldades que a gente vê hoje, as coisas ruins que tem dentro dela, mas tem muita coisa boa. Eu acredito que cada vez a gente tem que melhorar, as pessoas têm que participar mais, reivindicar mais. Eu não fecho os ouvidos nem os olhos às reivindicações e às manifestações. Antes da gente conversar sobre a saúde, você falou em 9 mil policiais nas UPPs e não há no mundo, os adversários inclusive não têm argumentação, não há no mundo quem possa negar a qualificação do aspecto de segurança no governo do qual você faz parte. Então, eu pergunto a você, você acredita que é preciso que se faça no asfalto algo parecido com o que se fez dentro das áreas carentes, que eu costumo chamar pelo nome próprio delas, que são as favelas, que são as comunidades de hoje, mas que são as favelas de sempre. Você acha que o asfalto também precisa de alguma preocupação da autoridade? Claro que precisa sempre cada vez mais policiais. Quando nós entramos no governo em 2007, o Estado tinha 33 mil policiais. E se perde por ano mil policiais, ou no combate ou aposentados. Nós estamos hoje com 46 mil policiais. Nós estamos contratando agora até abril mais 4 mil e 500. Vamos abrir no meio do ano mais 6 mil policiais. A gente tem um norte aí na segurança pública, que nem eu nem o governador, nós damos qualquer palpite, só ouvimos. Quem escolhe é o secretário, tem a sua autonomia, é o secretário Mariano Beltrame. Mas o Estado hoje tem uma política de segurança. Nós vamos deixar agora em 2014 um plano de ocupação até 2020, de todas as comunidades que ainda têm a violência. Tem exemplos aí que a gente está usando, como agora na Orla, como na Operação da Lapa, que está sendo um sucesso, Prefeitura, Guarda Municipal, Governo do Estado, integrados ali, a Ordem Pública está sendo um sucesso. Cada vez mais é ir aprendendo, tem a inteligência. O centro de comando e controle hoje nosso, feito em parceria até com o governo de Israel, com tecnologias, com treinamentos, e principalmente no investimento da tecnologia, a gente está avançando muito. E vamos avançar cada vez mais. Foram 40, 30, 40 anos de abandono, Arnaldo. Não se conserta em 7, 8, 10, 20. Para você chegar e destruir é rapidinho. Agora, para reconstruir é muito difícil. Então, é investir, contratar mais policiais, formar bem esse policial, remunerar cada vez melhor. Como é que a tua família encara a tua carreira política? A patroa, os filhos, como é que o pessoal vê o teu caminho? E você tem tempo para tudo isso? Para cuidado público e cuidado privado? Tenho. Nós fizemos 20 anos de casado agora, mas ela já tinha 32 anos dentro de uma prefeitura. Ela foi secretária de fazenda até dos meus adversários. Então, ela foi 32 anos, 27, 28 anos, secretária de fazenda. Então, vivenciou muito dentro do serviço público. Está aposentando, está saindo. Então, ela compreende muito essa atividade. Às vezes, assusta muito. É muito fácil hoje você xingar o político, você ficar muito exposto. Então, às vezes, a família sofre um pouco. Mas as conquistas também recuperam, dão mais energia. A gente tem muita coisa. Eu, graças a Deus, me orgulho muito da minha trajetória política. Da onde eu saí como vereador em Piraí, e chegar a vice-governador do Estado, de uma cidade que tem 25 mil habitantes, 15 mil eleitores, só se chega através do trabalho. Ronaldo, não é com dinheiro, não é com beleza, não é com fala que se chega a ocupar o posto de um Estado tão maravilhoso como o Rio de Janeiro. É através do trabalho. Eu me orgulho muito do trabalho e gosto de trabalhar muito. Pesão, alguns adversários dizem que você não é conhecido, como se isso fosse demérito. Então, eu quero dizer a você que, no meu sentimento, alguém que toca todas as obras do Estado do Rio de Janeiro e que é pouco conhecido, deve receber aplausos. Porque você sabe melhor do que eu como é que as pessoas se tornam conhecidas quando tocam obras e quando cuidam dessas áreas em outros governos e até nos governos que a gente conhece. Então, você está de parabéns por ser pouco conhecido no final da história, porque eu tenho certeza absoluta que, a partir de agora, as pessoas vão saber exatamente o tipo de atuação que você tem, como você se preocupa e as qualidades que o teu trabalho proporcionam para a cidadania. Eu quero perguntar a você como você imagina que se possa colocar a saúde do Rio de Janeiro, os hospitais do Rio de Janeiro, à disposição do cidadão, melhor do que se encontram as condições de hoje. Menos filas, mais médicos, mais aparelhamento. Como é que você imagina que isso possa ser realizado? Ronaldo, nós evoluímos em todas as áreas. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos chegar ao fim de 2014 mostrando avanço na segurança pública, na educação, na cultura, na infraestrutura. Mas uma das áreas que nós mais evoluímos é a saúde. São impressionantes os nossos números na saúde. Não existia UPA nesse Estado. Hoje nós temos 21 milhões de pessoas atendidas nas UPAs, nas 52 UPAs. Mais de 150 milhões de remédios distribuídos. É uma revolução silenciosa, porque essa pessoa, ela ia para a fila do Hospital das Emergências, dos hospitais, e às vezes nem ia mais. Não, elas não tinham mais vontade de ir, porque ela chegava lá, ela disputava com o baleado, com o atropelado, numa emergência do hospital. Hoje ela vai para a UPA, onde tem uma resolutividade ali de quase 99,5% dos problemas dentro daquelas UPAs. Com todas as dificuldades que tem, da carência de médicos que nós temos hoje no país. Está aí a presidenta trazendo médicos cubanos e de outras nacionalidades aqui para o país. Temos o Hospital do Cérebro hoje com o Dr. Paulo Niamaya, que é uma referência atendendo o SUS. Temos o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, que foi escolhido agora pelo Comitê Olímpico Internacional como hospital de referência para as Olimpíadas, em São Gonçalo. Temos o Hospital Iloneda Sturz, em São João de Miriti, maternidade de alto risco, que é um quadro de excelência, com hotel ali para acompanhante. O filho, quando fica no CTI, tem um hotel ao lado para a mãe. Maternidade de Mesquita, o Hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul, de trauma-ortopedia, com parceria com o INTO, de cirurgia de quadril hoje, faz mais do que o INTO no Rio. Então, tem diversos hospitais que nós melhoramos. Agora, a gente ainda tem que avançar. Como todas as áreas, temos que avançar. Eu, particularmente, sofro muito e tenho pedido, falado com o Sérgio, e estou estudando, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu acho um absurdo a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro estar com aqueles leitos, mais de 500 leitos, fechados dentro do centro da cidade. Aquilo é uma referência para o país e para todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos que fazer um grande esforço ali. Eu tenho conversado com o ministro Padilho, com o prefeito Eduardo Paes, da gente fazer uma parceria e voltar a gerir a Santa Casa de Misericórdia. Ali, com 200, 300 leitos, a gente resolve todos os problemas do Rio, Arnaldo. E está pronto. Está pronto. Esse estado, nós pegamos, ele é o sétimo em transplante, já somos o segundo. Então, as respostas são muito rápidas. Aqui tem uma excelência de médicos que foram formados dentro da Santa Casa. Eu acredito muito e vou perseverar muito de reabrir a Santa Casa de Misericórdia, de disponibilizar aqueles leitos para a população que precisa. Foi o meu primeiro ato como prefeito de Piraí, foi fazer um contrato de congestão com a Santa Casa de Misericórdia. Eu persigo muito meus sonhos. Eu vou perseguir obstinadamente a reabertura da Santa Casa de Misericórdia. Eu acho que ali a gente vai resolver mais de 90% dos problemas que a gente tem na saúde dentro do estado do Rio, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Ô, Pesão, o Rio de Janeiro foi conhecido no Brasil depois do fim do Distrito Federal aqui e a passagem para Brasília como um estado de serviços. O Rio era um estado de serviços que tinha pouca agricultura, que tinha quase nenhuma indústria. O que é que vocês têm feito nessa área que vem transformando o Rio de Janeiro num estado industrial e também num estado produtor? Primeiro, nos beneficiando dessa indústria do petróleo, dessa produção de petróleo que o estado tem, mais de 80% do petróleo, a riqueza está aqui. Os números são inimagináveis o que vai gerar o pré-sal. Toda a indústria naval voltou superaquecida, os estaleiros, a fábrica de sondas, tudo que está vindo aí atrás dessa riqueza. Somos o segundo estado hoje em siderurgia, com a Votorantim, que foi inaugurada em Resende, com a CSA, que está voltando agora a produzir fortemente ali em Santa Cruz. Somos o segundo estado da CSN crescendo, todas as indústrias a Gerdau, todas crescendo muito. A inteligência com os centros de pesquisa. A indústria, hoje, o estado, ele se viabiliza como o segundo polo automotivo do país. E o que é o melhor dessa indústria automotiva é que agora estão vindo, nós vamos chegar quase a um milhão de carros produzidos aqui no estado, com a Peugeot, com a Volks, com a Nissan e com a Land Rover, que escolheu agora também o Rio, vão vir os fornecedores de autopeças. Já se viabiliza, o setor fala que quando você chega a um milhão de produção de veículos, se viabiliza a indústria de autopeças se instalar perto dessas fábricas. E é o que está ocorrendo. São muitos fornecedores de autopeças que estão procurando ali toda aquela região do sul do estado que vai crescer muito. Então, é um estado que tem petróleo, tem siderurgia, tem indústria automotiva, tem a inteligência através dos centros de pesquisa e a logística. O que está vindo na logística para o estado são todos aqueles grandes empresas que tinham ido para Goiás, que tinham ido para o interior de São Paulo, estão retornando para o Rio de Janeiro. É uma indústria de bebidas muito forte, até na minha cidade, cada vez está crescendo mais a fábrica da Inbev. E, assim, na agricultura, a qualidade da agricultura, produtos orgânicos que a gente vê hoje em Friburgo, Terezópolis, Petrópolis sendo produzidos, produtos nobres, Partido Alferes, São José do Vale do Rio Preto, aquela região serrana ali, e também São José do Bar, e que a característica do Rio por ser um território pequeno, eu acho que o Rio vai, cada vez mais, crescendo e tendo essa riqueza circulando, principalmente, no interior do estado. O que você imagina, e eu te peço que me responda rapidamente, porque, infelizmente, o nosso tempo está acabando, o que você imagina que um cidadão que tem poder sobre o Rio de Janeiro deva fazer em primeira mão quando ele senta na cadeira do governador? O que ele tem que fazer para oferecer ao Rio logo de cara um golaço? Eu tenho, assim, três sonhos que eu vou correr muito atrás. Um é a Santa Casa de Misericórdia, que eu quero fazer essa parceria. Vou lutar muito com a presidenta Dilma e com o prefeito Eduardo Paes, nós nos integrarmos ali e fazer daquele limão ali uma grande limonada. Segundo, eu tenho um sonho de levar uma rede inteligente de fibra ótica em todos os 92 municípios, principalmente os mais afastados de levar essa ferramenta que é tão importante no mundo de hoje, disponibilizar para todos os cidadãos, na educação, na telemedicina. Eu tenho, e vou fazer isso, porque eu fiz isso na minha cidade e sei o quanto que isso possibilitou de avanço. E o terceiro, que é um sonho que eu estou perseguindo também e viabilizando, que é universalizar a água na Baixada Fluminense. Não dá para você sair da cidade do Rio, cruzar uma linha vermelha e ter município ainda sem água no ano de 2014. Nós vamos fazer o Andudo hoje. eu já tive umas quatro, cinco reuniões em Brasília. Então, estou indo para o finalmente da gente estar viabilizando o recurso para fazer todas as redes e depois sonhar de levar o tratamento de esgoto também a toda a Baixada, a São Gonçalo, a Itaboraí, toda essa região metropolitana do Rio. Isso eu acho que é um dever do próximo governante de perseguir cada um com seus sonhos. mas esses três, se eu tiver em qualquer lugar, eu vou perseguir muito. Peusão, eu quero te agradecer de coração o carinho que você tem aqui conosco, mas quero deixar claro aqui também que você, de todos os políticos com quem eu já conversei na minha vida, foi o único que falou em saneamento básico. Eu quero te cumprimentar. Falou sem que eu perguntasse, porque, na realidade, o nosso tempo não dá para tudo e você acaba de dizer que você quer sanear basicamente em termos de água e esgoto o estado do Rio de Janeiro. Você está de parabéns e eu quero dizer a você que está em casa que você tem alguém para avaliar com relação a tudo que foi feito e ao que pode ser feito ainda pela frente. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero te oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras para que você possa se despedir do público de menorar na TV. Eu agradeço muito, Ronaldo, essa oportunidade que você me dá de estar iniciando o ano aqui com você. te admiro muito, leio a sua revista, vejo seus artigos, de vez em quando, quando eu dá tempo de ver TV, vejo o seu programa. Te parabenizar, a você e os seus ouvintes, que nós tenhamos um 2014 de muita saúde, de muita paz, que esse estado e essa cidade continuem a crescer muito. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem às 10 horas da noite pelo canal 26 da NET e em todos aqueles horários que você já se acostumou a nos assistir que você pode aqui embaixo da telinha conferir porque a nossa grade estará sempre à sua disposição. Até lá.